Vou ficar calado, nem quero saber Se tu tens outro alguém, eu não sou ninguém, nem me vou meter Vou só ficar calado, calado Vou só ficar calado, calado Vou só ficar calado, nem quero saber Se tu tens outro alguém, eu não sou ninguém, nem me vou meter Vou só ficar calado, calado Vou só ficar calado, calado Foi tudo então, sei que não vou fazer o que é Voltar a essa relação, prefiro começar do zero Mas tem cuidado, pronto, vais ficar caminhos Com o retorno, todos tu não voltas mais Não vou pedir perdão de novo Porque sei que o teu perdão foi quase um tempo que acabou connosco Estou-te vestida por saber se há outro no meu lugar Eu não me quero conhecer Liga-me agora que eu já não me atendo Liga-me agora que eu só me arrependo De não te teres ligado na cara Quando tu disseste para que eu e tu fez só um erro Liga-me agora que eu já não me atendo Liga-me agora que eu só me arrependo De não te teres ligado na cara Quando tu disseste para que eu e tu fez só um erro Nem quero saber Só tudo e tudo Porque eu não sou ninguém